fala gurizada seguinte mais um vídeo se iniciando no canal no vídeo de hoje rapaziada estamos aqui em outra cidade vim aqui em Nova Vorada do Sul onde o nosso projeto está sendo feito da nossa FMU prata para quem não sabe para quem não é inscrito do canal está fazendo uma FMUzinha prateada a gente tem um azul que é outro projeto do canal e temos a prata também ela está aqui na funilaria que a gente mexe que é perto da nossa área aqui a gente trouxe ela aqui para fazer essa parte funilaria tá vamos ver e acompanha com nós já está ficando até aqui na minha frente inclusive eu vou mostrar tudo para vocês em detalhe fechou faz um tempo já que eu tava para mostrar essa caminhonete um cheiro de tinta que está bem forte eles estão mexendo nela agora inclusive faz um tempo já tava para mostrar mas como ela tá em outra cidade é mais complicado de eu ter o acesso tá para quem não sabe eu moro na capital e ela tá aqui no interior é o dono aqui da oficina inclusive tá com aquela ali prateada bem semelhante a nossa mas o que ninguém sabe o suspense desse nosso projeto dessa caminhonete em si é o estilo dela que não vai ser nesse estilo igual a dele igual as nossa que a gente já fez aqui no canal dos nossos outros projetos vai ser um estilo totalmente diferente a cor vai ser diferente vai ser um projeto que eu nunca vi na cidade fazerem desse tipo com tanto detalhe é com tanto 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 opção tá a nossa azul ela ainda não terminou tem muita coisa ainda para ser feita na nossa fmeu azul tô tô administrando de uma forma diferente tá o que acontece é o seguinte muita gente me cobra sobre os projetos como eu disse essa aqui já tá aqui mexendo isso vai tempo vai dinheiro fmeu azul eu tô mexendo aos poucos porque eu tenho projeto da ranger em andamento junto com ela e junto com a prata são três projetos que estão é acontecendo ao mesmo tempo tá o dfmil azul a gente ergueu ela já mexeu tudo que dá no motor no mwm original sem forjar bloco já colocamos pneu e tudo mais tem todos os dias aí no canal quem tiver curiosidade acessa uns 30 mil mais ou menos de upgrade na nossa ranger tem tudo no canal também inclusive vocês podem acessar e ver essa daqui já vai mais do que isso de orçamento então tem que ir administrando até porque não temos dinheiro infinito nem nada do tipo a gente vai dando nossos pulos encaixando tudo certinho tá então referente essa parte dos projetos estão me cobrando tá explicado aí vamos dar uma olhada ali caminhonete já tá um tempo já aqui inclusive é em tempo recorde vai ser feita essa pintura que a gente vai levar o quanto antes lá para a cidade e vocês vão curtir bastante rapaziada ela tá fazendo funilaria da carroceria tá fazendo consertando alguns detalhes que tinham de ferrugem etc ela tá tá vai pintar também a gabine e a caçamba de outra cor não vai ser da cor que veio não vai ser daquela cor que vocês viram prateado vai ser uma outra cor tá e vai vir bastante gravidade a gente já trocou os pneus e as rodas dela também que eu não mostrei aqui para vocês tô esperando para mostrar tudo junto aí fechou estamos codindo aqui são paulino sofredor já estamos com a carroceria dela aqui ó a calçada aqui já foi tirado aquele detalhe que tinha nos puxador ficou os buracos tá ligado né quando tira fechou a calceira dela tava bonita já tava massa antes por baixo aí agora vai lixar e pintar né o tanque dela já foi passada para dentro aqui ó ó o lado de dentro vai ficar escondido tá ligado quem sabe sabe igual dos americanos e essa aqui é uma etapa dela tá e ela não vai ser dessa cor igual eu falei para vocês ó da curva e do bocal do bocal até bom que você já explica para nós aí pode soltar pode soltar pode ir aqui de dentro e aí não tem que achar ela pode ter como é que ficou bom ficar assim ó é escondida beleza top fica mais discreto né na hora de abastecer ela não fica aqui do lado de fora foi muito difícil fazer essa adaptação ali cortei a o molde do lado de fora e cortei para diante e eu joguei aqui lá tampei com a chapa ali ó aí adaptou e daí e modifiquei a curvatura aqui porque a curvatura só de fora fiz um tubo aqui para tampar para inverter aqui ficou faltando aqui chique ela vai passar por baixo top e aqui tá o resto da caminhonete né aqui é a roda que eu falei para vocês e cortou o para-chop para fazer a vinhada cortou lá ó e aqui eu não tinha mostrado ainda a roda nova e o pneu novo escolher essa marca Mastercraft a gente aqui ó é com a culpa e o cancuc é o tanque novo agora vai ser aqui embaixo mas esse aqui não é original né obviamente aqui é só mas ele vai ficar mais ou menos nessa posição aqui ó né que vai sair aqui o bocal é mas dá para vocês terem uma ideia mais ou menos como tá acontecendo as coisas ela por dentro se volante quebrou comigo ele soltou essa parte de cima e tava lá no carro inclusive eu joguei o acabamento fora meu pai para matar e aí agora vai vir a parte das peças da frente maçaneta retrovisor tá vindo tudo para nós essas partes vai tirar o capô vai fazer tudo rapaziada isso aqui vai ficar uma louça vocês não estão entendendo isso aqui vai ficar top tô falando para vocês que vai ficar lindo de ver né Dino quando tiver prontinho tem nada a ver com o que tava antes sabe vamos resolver os BO e ir aprontando o pessoal que vai perguntar aí e já me perguntaram ela não vai ter escape direto escape dela vai ficar originalzinho até porque não é uma caminhada fazer bagunça igual a nossa azul que é para acelerar que gosta de fazer barulho e tudo mais é uma caminhada mais para dar um rolezinho de vez em quando e deixar guardado então a gente vai dar encurtadinha o escape vai ficar escondido aqui atrás tá roda ela é tala 10 na frente tala 8 então atrás é mais largo um pouco a hora que você olhar de trás vai ficar mais mais larga que ela vai ficar baixinha né a questão do motor vou falar aqui para vocês a turbinada interculada ela tem uma turbina pequena e o intercooler dela é pequeno também o que eu vou vou falar para o meu pai daí de ideia para ele fazer eu queria na minha cabeça né na minha mera é compreensão de como funciona as coisas eu sugeria eu iria sugerir para ele colocar uma turbina maior talvez uma borg uma ponto 70 não sei uma turbina maior lá com os meninos que mexe para gente e o intercooler da 350 o intercooler da 350 dá nela e conversa perfeitamente com esse motor tá esse tem um mwm antes do atualizado atualizado na nossa azul a ideia antes do do novo então eu faria isso na parte motor né que é a maior dúvida aí pessoal gosta mesmo é falar de potência de motor seria o que eu faria mas para andar mais tá provavelmente vamos fazer esses upgrade mas por enquanto a gente tá aqui esperando ela ficar pronta aí na parte de funilaria Beleza se eu fui mil tá vendo a 99 mil quem quiser entra em contato com nós aí do dono da funilaria aqui ele falou para nós e tá bem zero em Tio inclusive ele deixou ligado a luz dela aqui esqueceu ligado os farol o fim rapaziada e espero que você gostar desse vídeo deixa o like e fortalece nós estamos vindo aqui longe para produzir um conteúdo interessante para vocês atualizar vocês sobre nossos projetos e muito projeto mas como vocês sabem aí tudo andando aí conforme a gente vai fazendo e planejando e tudo vai se desenrolando com o tempo fechou deixa o like se inscreve no canal no canal siga nós no início tamo junto é nosso falou e oi 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 oi